Hello gente, começando mais um, meu Deus, tô muito descabelada, mais um vlog por aqui, hoje é dia do servidor público, então a unidade de saúde estava fechadíssima e não tive estágio, aí eu fui levar meu carro na concessionária, fazer umas coisinhas, estudei uma videoaula da Medicel, agora cedo já, mas não consegui organizar minha semana ainda, e antes de fazer isso, eu tô indo agora, me arrumando, pra ir na casa da minha amiga, da Figa, pra gente estudar inglês, a gente tá estudando porque ela vai fazer o FCI, que é uma das provas de proficiência do Cambridge, e eu vou fazer o CPE, que é outra prova também do Cambridge, eu fiz o FCI ano passado, então por isso que a gente resolveu estudar, a gente tinha uma nota boa, por isso que a gente resolveu estudar juntas, como eu já fiz a prova e tal, aí eu tô, tipo, a gente tá se ajudando pra estudar, e depois eu vou voltar pra casa, eu acho que eu vou descer na piscina, eu vou ficar estudando na piscina hoje. Eu tinha pensado em gravar e tal, mas eu tô meio assim, sem paciência, principalmente de me arrumar um pouco mais, assim, eu tô só dando uma enjambrada real, tipo, quando eu quero enjambrar, tipo, eu faço chapinha assim na frente e atrás, assim por baixo, faço uma trança, invento alguma coisa assim, e aí eu tô com muita paciência pra me arrumar pra gravar, porque quando eu gravo eu gosto de tá mais ajeitadinha, assim, eu não gosto de tá muito, muito acabada. Eu vou gravar vídeo assim que vai, que não é vlog, né? Aí, hoje não sei ainda, vamos ver o que vai acontecer daqui, eu vou dar. Saca? O coisa que tá esse cabelo. Dormi com ele molhado de um jeito não muito legal, daí ele já ficou meio... Aí a gente já colocou essas blusas, o tia da cor da blusa, de rendinha, justamente pra não termos problema se aparecer. Então, é isso aí. Então, tá, vamos lá. Mais uma semana começando, uma semana cheia de coisinhas pra gente fazer, né? Bom, gente, eu acabei de chegar na casa da minha amiga e resolvi direto pro cabelo do meu prédio, porque eu tô tentando implementar na minha vida mais horas, mais horas não, né? Mais momentos de cardio nos meus treinos. Então, eu decidi já, vamos começar hoje então, a gente já chega, faz, já coloquei roupinha de academia pra ir lá e agora tô fazendo alguns cards. E por que eu tô fazendo isso, gente? Acabou que nesse início de começar a internada eu demorei muito pra me adaptar a rotina e eu engordei um pouco. Eu sei que tá bonitinho, às vezes você tá magrinha, eu sei, eu sei, eu também fiz isso. Mas eu quero voltar pro meu prédio de antes. E quando você quer alguma coisa, você tem que se planejar e colocar metas e pôr em ação. Então, agora eu tô colocando em ação. E eu vou fazer 10 tiros só, porque hoje eu ainda tenho o pole e o pole gasta muita caloria, gente. Sério, muita, muita, mesmo. E aí, também pra não ficar muito cansada, eu vou fazer aqui 5 minutos caminhando, 10 tiros de 30 segundos, mais 5 minutos caminhando. É bem rápido, mas é muito efetivo fazer HIIT, né, que isso que eu vou fazer é um HIIT. É muito efetivo mesmo. É os treinamentos mais efetivos que os estudos demonstram hoje. Então, vamos começar a fazer mais HIITs. E depois eu vou subir pra estudar. Eu queria estudar na piscina, porém, vai cair uns pinhos de chuva. Vamos ver como é que vai ficar até eu terminar aqui. Olá, eu sou o Francisco Pabes, sou professor de cardiologia pediátrica do curso de medicina da Univille, desde 2003. Oi, meu nome é Julia Pabes, sou acadêmica do curso de medicina e atualmente eu curso o décimo semestre. Apoiamos o Movimento Renova porque queremos uma universidade mais integrada com a comunidade, que busque trazer conhecimentos e estimule o intercâmbio com outras instituições de ensino. Dia 31, vote 81. Bom dia! Gente, tá um dia muito bonito, sério, muito lindo mesmo. E hoje eu não tenho proposto, eu tenho de repor ambulatório. E estou querendo muito cheio de bolsas. Porque eu vou ficar o dia inteirinho fora. Uhum. Vou aproveitar que eu tô aqui no elevador pra mostrar meu look rapidão. Então, hoje estou indo assim, camiseta branca, calça jeans e lãs. Vem de boas, gente. Isso é muito segredo. Então, queridos, eu já tô aqui no hospital e não chegou ninguém. Foi a primeira cheia real oficial. Gente, sério, acho que isso aqui tá sujo. Eu troquei essa... Melhor, eu troquei a... Pelicula de sol, né? Agora parece que tá bem sujinho. Uhum. Portinhas que se conectam entre os consultórios. Pra gente andar pra lá e pra cá, senta aqui na recepção. Então, tô aqui, esperar alguém chegar. Hello, queridos. Então, acabou de terminar o segundo ambulatório. Que é o da Dermato. É... Acabou que terminou cedo, mas como eu já tinha reservado meu almoço aqui, resolvi ficar. Meu Deus do céu. Hoje eu vou fazer a manutenção dos meus cílios. Bem lindos. E aí, antes de começar o ambulatório, também dei uma estradadinha em Dermato, que era um ambulatório. Fiz umas questões da Medcel, que tem simulados, vários simulados pra fazer. E... Então, eu vou almoçar e tem mais um ambulatório, que é de cirurgia geral. Mas, no geral, tá bem tranquilo. Tô meio desacostumada, eu acho, com os ambulatórios, mas tá bem tranquilo mesmo. E é isso aí, galera. Sem muitas novidades. Tava aqui, agora, nesses minutos, resolvendo coisa da empresa, né? Quem não sabe, eu tenho uma marca de roupa de academia. Quem não sabe, também, que nunca visitou o meu site, eu convido a visitar, jupabes.com.br. Lá tem tudo sobre a marca, tem os detalhes, tem as peças. Por enquanto, é uma marca bem pequena, mas vamos lá, estamos batalhando pra crescer. E... Vai ter novidades agora, por verão. Muita coisa, talvez, eu não venda pelo site, venda só pelo Instagram. Então, podem me seguir no Instagram, que eu vou estar avisando tudo lá. Ou seguir a marca, também, que é a Jupabes Collections. Bem fácil. E eu vou sempre estar avisando tudo por lá. E se você conhecer alguém que tem interesse em vender a minha marca, deixe nos comentários, ou fala que tem interesse e tal. E a gente pode conversar, ou me manda um e-mail, ou me manda um direct no Instagram. Se você tiver interesse em vender a marca, você me avisa, que a gente pode conversar. Tá bom? Então, gente, treino ambulatório supercido. Fui treinar, depois fui fazer a manutenção dos meus cílios. A primeira vez que eu coloquei, eu coloquei um tamanho um pouco maior. E já é a segunda vez que eu diminuo o tamanho. Pra ver como eu me sinto. Eu acho que eu gosto um tamanho maior do que esse. Mas eu gostei desse também, fica bem natural. Tipo, você faz uma makezinha, assim, já fica, tipo, super naturalzinho. Eu estou zerada de make nesse momento, né? Enfim. E aí, agora... Eu estou com a roupa da cabinei ainda, nem fui banho. Eu vou estudar. Eu estou tentando escolher o que eu vou estudar, né? Porque, tipo, eu não tenho um tema fixo, porque eu ia no posto... Tipo, eu não tenho nada fixo pra estudar. Aí, eu estou, tipo... Esse não quer. Esse não quer. Tipo, eu não quero estudar nada. Enfim, tem que achar alguma coisa. Ver na gineco. E, realmente, eu não gosto de gastro. Tipo, tudo que eu olho do gastro, eu fico, tipo, ah, ah, ah... Não, gastro, não. Não rola gastro, não é legal. Não, esse aqui é muito bom. Tipo, é muito difícil escolher. Quando você não está com vontade de estudar. Porque eu fico, tipo, ah, mas eu não quero. Mas eu não quero. Quando eu não estou com vontade de estudar, uma coisa que eu gosto de fazer é que, daí, tipo, eu pego aulas curtas, sabe? Eu assisto várias aulas curtas, aí parece que passa mais rápido do que você assistir uma aula comprida, que você fica, tipo, morrendo, assim. Então, eu escolho aulas curtíssimas. Vamos ver essa daqui. Hum, vai ser curta. Eu já estudei esse tema em outra matéria. Então, não. Vamos escolher outra coisa. Sim, gente, é assim que eu escolho que eu vou estudar. Porque isso é uma coisa que eu aprendi no vestibular. Tipo, quando eu estava estudando pro vestibular, eu acabava meio que fazendo assim. E funcionou muito, sabe? Tipo, porque daí eu acabei estudando quase tudo. Porque eu ia estudando conforme que eu tinha vontade no dia, óbvio, né? Alguns dias eu tinha que me forçar, algumas coisas. Mas, daí, como eu estudava o que eu tinha vontade, eu acabava estudando muito mais rápido e com muito mais eficiência. Sacou? E agora eu estou fazendo a mesma coisa. Ah, vamos olhar a hemato. A hemato não sei muita coisa. Enfim. É isso. Vamos escolher o que eu gostei.